Fala rapaziada, beleza? Trazendo mais vídeo pra vocês aí. Gosto de começar esse vídeo, rapaziada. Deixa aquele like lá, inscreva-se no canal quem não é inscrito. E se puder, deixa também tá aquela compartilhada no vídeo aí também, que eu gosto pra caramba. E hoje vamos jogar contra o Atalanta, contra o Gabriel. Gabriel, Gabriel é zica. E o Atalanta tá vindo aí, né? O time do Plamengo, na verdade, é outra vir aquela seleção, né? Vamos ver, né? Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Vamos ver se não dá uma sequência boa de vitória aí. Tamo vindo com três vitórias seguidas aí, duas pela Copa. Pô, duas pela Copa, ó. Um pela Copa e dois pela Liga. Vamos ver se não se consegue a terceira vitória seguida aí. Bolão. Bolão. Dá? Hum, achei que ia dar, hein? Hum. Ah, não! Hum, dá bem que atrapalhou, porra! Meu time engraçado, nunca ganhou uma dividida, véi. Isso que eu fico fudido. Sobra tudo pros adversários, véi. Meu time, porra, caralho. Eu acho que essa formação aqui não vai dar certo, não, hein? Mexe na cara do goleiro. Foda-se. 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 Fui por tudo ou nada. Ele levantou uma bomba na cara do goleiro. Foda-se. Bolão. Esse lado aqui tá dando bom pra nós chegar, hein? Vamos, Gabriel! Gabriel, cara, se eu falo Gabriel, porra, é Vinícius, caralho. Não fode. Ah! Não deu certo ainda. Nossa! Não entendi nada, mas foi gol. Bora, time, caralho. Porra! Como, caralho? Não entendi nada, véi. O importante foi gol. Esse foi o importante. Que o bagulho foi gol. Ah, não! Ah, não, mano. Que vacilo de marcação. Caralho! Caralho! Que vacilo de marcação, velho. Vai se fuder. Vamos pegar um contra-ataque agora. Vamos ver esse contra-ataque, bora. Ah, mano. Olha o passinho, coda. Vai se fuder. Vai se fuder. Abrevado. Ia, mano. Olha o que eu falei, velho. Eu ganhei uma dividida, velho. Isso que é foda. A gente vai acabar. Vamos. É o último ataque. Como? 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 Vai tirar a cara do goleiro. Ah, vai tomar no cu, goleiro filha da puta. Porra! Vai se fuder, mano. Goleiro do caralho, velho. Agora, vamos mudar a estratégia que nós não fizemos no jogo contra o Red Bull. Vamos mudar a estratégia. Aí, ó. Colocar o Gabriel aqui. Oh, caralho. Gabriel aqui. Coloca o Vinicius aqui. Rafa. Coloca mais sinalização. Rafa tem mais. Vamos lá, Rafa. A gente serve para armar o jogo. Beleza. Vamos ver se dá certo, né? Ah, vai se fuder, goleiro do caralho, velho. Ae, caralho. Cata agora, goleirão do caralho. Porra. Pega essa. Porra, mano. O meu tá salvando, caralho. Isso é louco. Boa, time. Viramos essa porra. Não viramos não, né? Almeitamos o placar. Se não me engano, foi nóis. Caralho, caralho. Boa, time. Bela marcação. Boa. Boa. Marcamos com calma. Isso. Calma, time. Calma. Bolão. Bolão. Vamos, Gabriel. Puta, Gabriel de novo. Vai se fuder, cara. Aí, Vinícius. Vinícius, porra. Fode. Bolão. Bolão. Faz, Vinícius. Faz, Vinícius. Bela, meu garoto. Manda uma ponte de quebrada. Aí, meu garoto. Isso é louco. Vamos, time. Vamos, time. Vem. 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 Belo resultado. Belo resultado. Ixi. Vai, Vinícius. Vai, Vinícius. Vem o gol pra você, meu pai. Faz, caralho. Pff. Pff. Ah, lamentável, mano. Lamentável, mano. Não pode errar esses gols, velho. Tá que pariu. Bolão. Vamos colocar o Chiquinho pra jogar. Vamos, Chiquinho, caralho. Fiz. Hum, pega, moleque. Vai, Vinícius. Então... Ah, caralho. Porra. Bolero. Isso. Boa no garoto. Acabar, Luzão. Bela, Bela, Bela. Bom resultado, velho. É isso que eu tava precisando. Quatro vitórias seguidas. É isso, porra. Vamos. Boa, time, caramba. Bele resultado. Ótimo resultado pelo campeonato aí, rapaziada. Eu acho que eu me subi pelo menos umas duas posições aí. Nós estamos subindo na tabela. Valeu, Gabi. Jogou muito, pai. Primeiro tempo aí foi amarrado. Um empate aí foi merecido pros dois. Aí eu fiz... Isso que eu fiz com o Red Bull, né? Daquela mudança na formação ali. Eu achei que o Luiz tava muito preso lá na frente lá. Então, ajudei um pouco ali colocando o Rafa pra ajudar no ataque ali. Nós não te deu a vida nada. Beleza? Mas é nóis, pai. Tamo junto. E não esquece, rapaziada, de deixar aquele like lá. E se inscrever no canal que não é inscrito também. E dar aquela compartilhada que ajuda pra caramba. Beleza? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau.